Em abril deste ano, Hansa de Kimaev conquistou sua maior vitória da carreira até o momento, ao superar por pontos o brasileiro Gilbert Durin no card do UFC 273. Mas ao que parece, nem mesmo o triunfo sobre um dos principais nomes da divisão dos meio-médios que catapultou o russo naturalizado sueco para o top 3 da categoria foi o suficiente para deixá-lo satisfeito. Em entrevista ao MMA Hour, Kimaev reclamou de sua atuação e principalmente da postura do brasileiro após o embate. No que diz respeito ao seu desempenho, Kimaev lamentou o fato de não ter conseguido finalizar o combate antes dos 15 minutos previstos para a disputa, encerrando uma sequência de 10 vitórias pela via rápida que durava desde sua estreia como profissional. Já em relação à postura de Durin depois do confronto, Kimaev se mostrou incomodado com o que em sua visão foi uma relação descabida do rival. Para o russo, o sentimento demonstrado pelo brasileiro após a derrota foi desproporcional para o resultado final da luta. Como se estivesse satisfeito por ter chegado ao final do terceiro round com a nova promessa do UFC. Baseado nisso, Kimaev não poupou críticas ao faixa preta e aproveitou para cutucá-lo. Abre aspas. Fecha aspas. Então é isso galera, mas o que vocês acham dessas declarações de Kimaev? Por gentileza deixe nos comentários abaixo, um forte abraço e até mais!